Salve rapaziada, todo mundo que tá me perguntando aí a respeito de vampiro, tá ligado? Eu cancelei o projeto, eu não adiei, eu joguei ele fora, tá ligado? Por quê? Porque eu fiquei muito puto com o resultado, eu me programei, planejei, tive reuniões em cima de reuniões, investi, só que investi nas pessoas erradas, tá ligado? E essas pessoas, na hora da finalização, da execução da parada, cagaram o pau, mano, tá ligado? O bagulho ficou uma piada, então, eu joguei o projeto fora, bola pra frente, novas coisas virão, não sei se ainda lança, se não lança, acho que não, ligaram, mas espero a compreensão aí de vocês, eu sei que é frustrante, imagina pra mim, entendeu? Eu que pus a grana, que acreditei no projeto, nas pessoas e etc e tal. Então é isso, 300 mil jogado fora e uma bela lição aí aprendida, tá ligado? Como eu falei, não sei exatamente o que vai ser, o próximo, mas tô aqui enquanto eu tô resolvendo essas coisas, remoendo essa raiva, tá ligado? Eu prefiro não ficar muito aqui na internet e cuidar dessas coisinhas off, tá ligado? E aqui eu mostro só o básico, show, etc, etc, tá ligado? Desculpa aí, rapaziada. Tá foda pra mim me conectar com vocês, tá ligado? Nesse momento, nessa fase, entendeu? Porque não tem sido fácil, mas aí agradeço sempre as boas energias que todo mundo me manda, e é isso. Valeu, rapaziada, tamo junto, e é nóis. Por fim, rapaziada, não adianta ficar pedindo pra eu lançar sem vídeo, não vou lançar, não tô afim, perdi a vibe da parada, demorou muito pra vir uma bosta daquela, tá ligado? Sou um cara novo, capaz, vou voltar pro estúdio, vou fazer coisas novas, mais da hora, tá ligado? Mas o tempo que eu perdi, a dedicação, o esforço, as horas de reunião e planejamento e o caralho a quatro, isso não volta. Isso aí pra mim é muito mais valioso do que dinheiro, entendeu? E é isso. Tô visivelmente chateado, não é marketing, para de encher o saco, porra, de marketing, não é marketing, não vai vir música nenhuma. Então é isso. Fé, fica aí, achando que é marketing, se quiser.